Olá, Tolkien Talkers! Estamos aqui, mais uma vez, para falar sobre a série da Amazon. E será que já foi revelada a primeira atriz? Foi revelado pelo site Variety que a atriz australiana Markle Kavanagh está em negociações com a Amazon, para fazer então parte do elenco da futura série do Senhor dos Anéis. O seu trabalho como atriz é recente e ela participou em poucas séries, como por exemplo, Rupert Strumper, The Cry e também na série da Amazon, Picnic at Hanging Rock. A atriz recentemente também recebeu o prémio de melhor novo talento, Best New Talent, no Australian Academy of Cinema and Television Arts, na Academia Australiana de Cinemas e de Televisão. E então, qual será o seu papel na série? Até agora, foi dito que o nome da sua personagem será Tyra. Mas quem é Tyra? Tyra não é nome de nenhum personagem do legendário de Tolkien, sendo que até um nome assim básico poderá ser um codename, um nome código, um nome falso, para não ser revelada então a personagem que ela irá realmente interpretar. Visto que a série se irá passar na segunda era da Terra-média, começaram-lhe os rumores de que ela poderia ser, ou não, Galadriel. Mas de momento, não podemos tirar nenhumas conclusões. Sabemos que estão a decorrer cássings para atores no Reino Unido, Estados Unidos e também na Austrália. E para além de Tyra, surgiram então outros nomes, que possivelmente também são nomes falsos, de personagens que ainda não podem ser revelados, como por exemplo, Eldian, Bellor e Eric. De momento, é esta a informação que temos, mas assim que surgirem mais novidades, podem contar connosco. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, vocês já sabem como é, deixem like, comentem aí em baixo, subscrevam o canal para não perderem nenhuma novidade. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.